Pessoal, e aí, tudo bem? Boa tarde. A gente, né, teve pouco tempo aí. Na verdade, a gente nem pôde se conhecer pessoalmente, a gente tá se apresentando hoje. Vamos falar um pouquinho sobre química nesse momento. A gente tá pensando no pré-vestibular e nem no final do ano vestibular, quem tá no terceiro ano, quem quer se preparar. Eu sou a professora Thais, a gente vai ter uma aula hoje sobre noções básicas de química. A gente vai começar por uma noção básica, relembrar algumas coisas, princípios fundamentais. E pra isso eu queria, né, conhecer um pouquinho de vocês, mas hoje vocês vão conhecer um pouquinho de mim. Então, eu sou daqui de Paraná mesmo, fiz o ensino médio aqui em Paraná. Quando eu terminei, assim como vocês, o terceiro ano tava naquela dúvida enorme. Que curso que eu faria? Fiquei entre três opções, eu sempre falo pros meus alunos, essa angústia que a gente tem é normal, então se preocupem agora em estudar nesse momento. E essa escolha, ela vai acontecer naturalmente. Então, a minha dúvida era fisioterapia, matemática e química. Matemática eu já gostava bastante e matemática tem dentro, né, de química. A gente vê muito cálculo, a gente vê bastante coisa de matemática. Fisioterapia é uma área, assim, mais voltada pra saúde. E essa área da saúde não era exatamente a minha área. Eu já não me sentia confortável, eu já sabia que saúde era uma coisa com a qual eu não tinha tanta afinidade. Admiro muito a profissão, mas eu não tinha afinidade. Então, entre química e matemática, eu achei que química contemplaria as duas coisas. Então, eu fiquei com química, fiz durante quatro anos o curso de licenciatura no Instituto Federal, aqui no campus de Paraná. E aí, quando eu concluí, eu havia feito o concurso do estado. Então, eu sou professora de química do estado há quatro anos. Trabalho numa escola de tempo integral, é bem legal. E sou apaixonada por essa disciplina. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Quando a gente fala de química, às vezes tem aquele probleminha, né? Uma rejeiçãozinha assim, básica. Porque a gente tem medo, parece muito complicado. E vou confessar que tem coisas que realmente parecem muito assustadoras, não só dentro de química, mas no contexto geral. O que uma professora me disse que me marcou muito, ela foi minha orientadora dentro da graduação, a gente tem contato até hoje. Que, assim, difícil é um fácil que a gente ainda não sabe. Então, assim, conforme a gente vai caminhando, a gente vai percebendo essas nuances. E aí, eu voltei, eu peguei e fiz uma revisão bem legal pra gente de coisas que são bem importantes dentro do contexto da química. Então, tem alguns exercícios, tem o conteúdo em si de química já aplicada, mas tem essa revisão pra gente se organizar bem, tá? Então, olha só. Coloquei aqui a nossa força, né? A gente vindo pra escola. Sei que vocês estão aí dedicados, focados, estudando de casa. E a gente também, né? No final do ano, aquela cara que a gente vai fazer de vencedor, assim que a gente sair daquela prova do vestibular, de comer aquele chocolatinho, de tomar muita água, de perturbar o coleguinha do lado fazendo barulhinho, abrindo um pacotinho de comida, que a prova é longa. E aí, a gente vai começar pelo seguinte. O que a gente tem que lembrar, que vocês já vão sabendo, me conhecendo aqui, sobre as minhas aulas? Eu gosto muito quando vocês questionam. Questionar é uma coisa maravilhosa. Senso crítico, perguntar não ofende ninguém. A gente tem que ter aquele tonzinho da voz pra saber, né? Falar com a pessoa que tá do lado, mas assim, questionar é imprescindível. Isso faz com que a gente aprenda, isso faz com que a gente cresça, tanto profissionalmente e eu acredito que pessoalmente também, é uma opinião minha, certo? A gente vai precisar muito da imaginação. E quando a gente fala de coisas químicas, a gente tá falando de coisas pequenas, né? A gente tá estudando a matéria, que a gente vai detalhar isso aqui mais pra frente, mas a gente vai precisar de imaginação. Eu vou trazer os desenhos, já tô usando aqui os slides, espero que ajude bastante. Mas a gente precisa de imaginação pra entender o que tá acontecendo, pra embarcar na mentalidade da professora, porque, né? Ela vai imaginando e vocês precisam entrar no barco comigo. Dar respostas, então assim, respostas, perguntas, tudo é permitido, porque não tem como a gente saber se não perguntar e se a gente não responder, a gente também não vai tirar aquela dúvida, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Então as perguntas, as respostas podem fazer celular, nada contra o celular, desde que a gente esteja usando pra fazer pesquisa, pra enfim, fiz uma continha rápida aqui pra resolver aquele problema. Mas lembra, né? Lembrando, nas provas, o cantinho assim da prova é todo seu pra você rabiscar, que a gente não vai poder usar nada de aparelho pra ajudar nesse momento. O que que não é permitido? A gente, né, não vai rir quando o coleguinha aqui der as respostas ou fizer as perguntas. Dormir também não é legal, eu sei que você tá cansado, eu sei que foi, né, um dia longo, já li muita coisa, já fiz uma revisão de matemática, já revi aqueles conteúdos de biologia, não vai dar certo, tô cansado, né? Toma uma água, vai lá fora, passa uma água no rosto, volta, volta, e também ficar quietinho, né? Ficar quietinho o tempo todo, não interagir, não fazer uma pergunta, será que tá gostando, será que não tá? Então, é legal participar efetivamente, certo? Acho que vocês já vão me conhecendo um pouquinho aí pra ter essas noções aqui, ó. Questionar é muito legal, tá bom? Então, vamos lá. Palavra química. Falou palavra química, a gente já vem com um monte de ideias na cabeça. Quais ideias seriam essas? Primeira impressão, quando a gente fala a palavra químico, que uma pessoa entende que ela domina a química, a gente imagina um nerd. Químico é aquela pessoa dotada, né, na verdade falou de cientista, independente se é químico, se é biólogo, de que área que ele é, falou que é cientista, uma ideia mais ou menos assim, a gente já pensa em um nerdzinho da vida. Tem o sentido que a gente vai falar lá da questão científica da coisa mesmo. Tem aquelas nossas atrações químicas, eu acho que rola uma química, ou seja, é um sentido novo, é um sentido diferente. Tem aquele da série que todo mundo quer saber, os fatos mostrados na série são verdade, não são? E aí, aquela química ali é real, tudo que acontece é real, é possível. E quando a gente fala assim, vamos limpar sem química, será que quando a gente faz uma limpeza, quando a gente usa um material ou uma substância que é natural? Não é químico? É diferente? Que química é essa? Qual é o sentido disso tudo? Por que a gente vai estudar química então também? Além daquela dúvida ali, quais são os sentidos? Porque tem muitos. A gente pode falar no sentido científico, ou a gente pode pensar realmente no sentido de um sentimento, de uma outra coisa, então tem vários sentidos para a palavra. E aí, a gente tem que se antenar para esses detalhes. Por que a gente vai estudar química? Por que é requerido química no nosso currículo? Por que ele está nas provas do vestibular? Gente, química está em tudo. Química faz parte da gente. A gente está falando de matéria. Se a gente está falando de matéria, se a química quer saber o que é matéria, então ela está falando de tudo. Os plásticos que a gente usa, os montes, e por sinal a gente tem que diminuir. Quando a gente fala de fertilizante, de inseticida, inseticida, são substâncias. E se são substâncias, então é matéria, e se é matéria química, você quer saber como é que isso funciona. A gente pode falar dos combustíveis fósseis, que é uma fonte de energia, existem outras, mas a gente pode se referir aos combustíveis fósseis. Aqui eu já falei, né, que a gente tem uso de inseticidas. Questão da metalurgia, produção de muitos equipamentos que são úteis para a gente. A questão da farmacologia, biologia, falamos de produtos dos fármacos, a gente está falando de matéria, a gente está falando de substância, e tudo isso aqui é químico. Então como o nosso mundo é formado por substâncias químicas, é bom que a gente tenha pelo menos uma noção, uma compreensão desse mundo sobre as suas transformações, o que ele tem a nos dizer, certo? Então olha só, eu coloquei para a gente associar de uma maneira melhor. A bioquímica é um dos bracinhos da química. Aqui no nosso curso a gente vai olhar o que? A gente vai dar uma atenção especial para a química geral. A gente vai falar também da questão da fisicoquímica. E a gente vai falar da química orgânica. Essa parte da bioquímica aqui, ela se encaixa bem dentro da química orgânica, que é quando a gente vai falar das macromoléculas. E aí olha que legal, esse estudo aqui da bioquímica, ele está muito relacionado e ajuda bastante com relação à biologia molecular, que é um ramo da biologia. Que também abraça e anda de mãos dada com o pessoal da farmacologia. Esses três aqui trabalhando em conjunto, a gente pode dizer que vai colaborar para o avanço e o crescimento da medicina. Então olha só, é um fator que começa lá atrás, a união desses três aqui, e aí a gente observa, porque a gente está muito preocupado com os avanços da medicina. Se a gente olhar a expectativa de vida de pessoas lá atrás na história, com a nossa hoje já é bem diferente a realidade. A gente consegue viver mais e com qualidade de vida, certo? Então vamos lá. A gente já sabe as áreas da química que a gente vai estudar, citei as três aqui. A gente já começou a entender que a palavra química tem vários significados, que a gente tem que tomar cuidado, porque isso é até questão de Enem. Ele tem muito essa questão da química ambiental, então a gente tem que ter essa consciência. Mas a gente também observa situações como essas aqui, que não são as mais interessantes, né? A gente vê poluição do ar, a questão da bomba atômica, poluição do mar, a questão do lixo jogado a céu aberto. E aí? E esses produtos químicos? Químicos. Quando a gente olha para isso aqui, a gente fala assim, é, química não é legal. Só que aí eu tenho uma perguntinha. É a natureza ou é o ser humano que decide como esse conhecimento químico vai ser usado? Então olha só, aqui é que está a chave de tudo. A gente precisa do conhecimento. Não só químico, como se vocês forem começar a observar, e eu sempre gosto de fazer isso, sempre o que eu posso é casar, física, química, biologia, matemática, tudo está interligado. Então a gente está atrás do conhecimento. E aí a gente tem que ter essa noção aqui de que a natureza por si só, ela não usa isso. Não foi a natureza quem foi lá e jogou uma bomba atômica. Fomos nós, que a partir do conhecimento que a gente adquiriu, fez isso. Então, quando a gente vai olhar, responder uma questão que tem esse ponto da questão ambiental, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é um uso que o ser humano dá. Então é a nossa moral, é a nossa ética que regula como a gente usa esse conhecimento. Porque a química faz parte de um conhecimento geral que a gente tem. O que a gente espera a partir dessa aula, para a gente ter uma noção já? Olha só, coloquei dois objetivos para hoje. O primeiro é identificar e explicar as diferenças entre interpretar e escrever a matéria nos diferentes níveis que a gente tem. Macroscópico, microscópico e particulado. Qual que é a parte que a química mais se interessa? Ela está interessada aqui, nesse particulado. Porque é onde a gente vai falar dos átomos, das moléculas, das substâncias, como é que elas se comportam. Então, aquele particulado é o que a gente mais se preocupa. É o que a gente mais tem interesse, tá bom? O outro objetivo é compreender os modelos usados pela química para representar as fórmulas da matéria. Pequenos demais para a gente ver a olho nu. A química, assim como eu acredito que todas as disciplinas, não só química como física, matemática, português é mais óbvio, né? Ele tem o que? Uma linguagem. Então a química, ela tem uma linguagem, ela tem uma forma de se apresentar. Ela tem fórmulas. Isso, é a linguagem que a gente deu para ela. E às vezes quando vocês olham, ou quando qualquer pessoa, né? Às vezes a gente mesmo como profissional, a gente olha uma fórmula, parece algo muito complicado. Mas aí a gente vai nas detalhes, nas sutilezas, a gente vai percebendo como é que isso se encaixa. Então, o que a gente quer entender? Como é que isso aqui acontece? Entender essas fórmulas, como é que elas se apresentam, tá? Entender o que ela está dizendo. Porque já que é uma linguagem, a gente precisa compreender. Essa linguagem para entender o que ela quer nos dizer, tá bom? Então vamos lá. O que é matéria? Se química estuda matéria, se existem vários conceitos dentro da química, mas tudo começa em quê? Em matéria. O que é matéria para a gente? A gente viu isso aqui lá no livro de ciências, lá atrás, lá no ensino médio, ou no ensino médio não, desculpa, no ensino fundamental, que é assim, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o que a gente pode considerar que é matéria? A água é matéria? É. Ela ocupa um lugar, né? Coloquei ela dentro do meu copo, agora o meu copo está cheio de água. Então ela está ocupando aquele espaço. E automaticamente, ocupando esse lugar, ela também tem massa. Então a água é matéria. Nós, seres humanos, somos matéria? Somos. A gente é constituído, a gente ocupa um lugar, a gente tem massa. Então, somos matéria. O ar. O ar, será que o ar faz parte da matéria? Porque a sala, todo o ambiente lá fora está repleto de ar. E aí a gente não vê. Mas aquilo ali é matéria. Só que ela está num tamanho particular bem pequenininho. E a forma que ela se apresenta é diferente do líquido, do sólido. Mas é matéria. Se a gente pegar o ar e reservar ele dentro do espaço, a gente vai ver que ele está ocupando o espaço. E que ele tem massa. Ou seja, eu posso pegar aquilo ali, colocar numa balança e pesar. Ou seja, ele tem massa. Ele tem as duas coisas, então ele faz parte de tudo que é matéria. Então, eu coloquei uns exemplos aqui. Plantas são matéria? São. É objeto de estudo. O ar, uma rocha. Ou seja, tudo é matéria. E aí, resumindo então. Além de estudar o que é matéria, a química quer saber a energia que é envolvida nessas transformações. Porque a gente já sabe, a gente já observou que uma coisa se transforma na outra. Por exemplo, se eu pegar o resto de alimento lá de casa e deixar ele num cantinho e observar, a gente sabe que ele vai se decompor, não é? A gente até usa a palavra decompor. Já é um termo químico, a gente já sabe. A gente vai observar que com o tempo vai mudar, não vai? Então, isso é uma transformação. E a gente quer saber como é que isso acontece, qual é a energia necessária para isso acontecer. Agora, duas dúvidas. Quando a gente fala matéria, ocupa um lugar no espaço e tem massa. Essa palavra é muito simples. Massa, lugar no espaço, ocupa um espaço ali bonitinho. O que esses dois termos querem dizer exatamente? Quando a gente fala de massa, a gente está falando de uma grandeza que é física. Ou seja, a gente está falando da quantidade de matéria de um corpo. Esse um corpo aqui é o termo que a gente usa para se referir a um objeto, alguma coisa que eu estou estudando. Ou seja, aquela porção limitada. Ou seja, se eu disser que isso aqui é... Essa aqui é a tampinha, né? Do meu pincel. Isso aqui é um objeto. Ele é um corpo. Ou seja, ele tem massa. Automaticamente também ocupa um lugar no espaço, mas ele tem massa. E ele é um corpo. Ou seja, é uma parte específica. Ele é uma partezinha isolada. Toda vez que a gente fala de massa, a gente está falando, então, disso aqui. A palavrinha bonitinha que define é isso aqui. Quantidade de matéria. Agora, para a gente, dentro da química, o que importa com relação a essa massa aqui? O que importa com relação a massa é porque ela vai aparecer para a gente. E a gente tem que entender que para essa grandeza aqui existem unidades de medida. E essas unidades de medida podem ser tonelada, pode ser o quilograma, pode ser a grama, pode ser a miligrama. E a gente precisa saber fazer as conversões entre elas. Professora, isso aqui já é a química? Não. Isso aqui não é necessariamente a química. Mas a gente precisa compreender bem isso aqui para na hora que a gente for expressar os nossos cálculos. A gente precisa estar com isso aqui fresquinho lá na cabeça para na hora que a gente for falar das nossas substâncias. Porque a gente tem que compreender plenamente isso aqui. Então, olha só. As unidades do nosso sistema métrico têm quilograma, hectograma, decagrama, enfim. Coloquei de vermelhinho, que é já para a gente observar o quê? Quais que a gente mais vai usar dentro do nosso contexto das aulas de química? A gente vai usar o quilograma, a grama e a miligrama. Esses são os três que mais vão aparecer para a gente. Então, a gente precisa saber fazer as conversões de um no outro. Então, olha só. Se a gente observar aqui, de quilo para grama, a gente viu aqui que há uma diferença de mil, certo? Tem um zero aqui, outro aqui, outro aqui. Então, o que a gente sabe? Que a cada um quilograma significa que a gente tem mil gramas. Isso aqui é uma anotaçãozinha que a gente já tem que ter noção. Se a gente observar o seguinte, dentro de uma grama, significa que a gente tem mil miligramas. Então, isso aqui possibilita que a gente faça as conversões que a gente precisa. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui para a gente observar. Olha só. Ele colocou assim, um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio. Então, esses 200 centímetros cúbicos aqui, ele está se referindo ao volume, que a gente vai falar logo logo. E aí, ele falou sobre essa grandeza aqui, que é a densidade. E ele disse que a densidade é de 3,6 gramas por centímetro cúbico. Então, isso aqui já é a nossa densidade. E aí, ele falou assim, a massa de mercúrio contida no vidro é. Ele quer saber a massa. Aí, olha só. Ali, na nossa densidade, ele deu a unidade de medida o quê? Ele deu em gramas. E aqui, nas respostas, está em quilos. A densidade, a gente vai ver ela um pouquinho mais para frente, a gente vai falar melhor e mais sobre ela. Mas, observem que o exercício já fez essa cobrança de a gente compreender bem esses conteúdos. E eles vão aparecer nas questões de química também. Aqui é um pouquinho menos aprofundada. Ele usou ali a densidade do mercúrio e tudo mais. Mas, a gente vai ver que em questões um pouco mais complexas, isso aqui também vai ser cobrado. aí, olha só. Qual que é a fórmula da densidade? Existe uma fórmula para a densidade. A fórmula é, a gente vai pegar a massa do meu objeto e eu vou dividir pelo volume desse objeto. E aí, isso nos dá a densidade, que é uma relação de massa e volume, ou seja, da quantidade de matéria que eu tenho pelo espaço que ele ocupa. Então, substituindo nessa fórmula os dados que a gente tem, a gente vai observar o quê? Se a densidade é 13,6, substituir aqui. Se o volume é de 200, eu substituir aqui no lugar do volume. O que a gente vai fazer? Eu posso fazer uma multiplicação cruzada aqui para resolver essa fórmula. Resolvendo, a gente vai ter 2.270. Essa resposta não aparece aqui. Ela não está presente aqui. Só que a gente pode fazer uma conversão. Olha só. 1 kg é igual a 1.000 gramas. Deixa eu apagar o ladinho de cá. Posso fazer de duas maneiras. Vamos fazer pela primeira. A primeira é, se eu sei dessa comparação aqui, dessa igualdade, a gente pode fazer o seguinte. se 1 kg é igual a 1.000, 2.720 é igual a x. A gente montou uma regrinha de 3. Quando a gente tem regrinhas de 3, a gente faz o quê? Multiplica cruzado. Então, eu vou fazer o quê? 1 vezes 2.270, que a gente já sabe, que é ele mesmo, e x vezes 1.000. Professor, o meu x, o seu x, na verdade, que é o meu, ficou aqui, do lado direito. Está errado? Não. Não está errado. Esteticamente, a gente escreve assim. Isso não importa. Então, a gente fazendo essa divisão aqui, vai dar o quê? 2,72 kg. Agora sim, a gente tem uma resposta, certo? Porque aquela resposta lá não existia nas alternativas. Existe a possibilidade daquilo ali aparecer aqui com uma unidade de medida errada. Em vez de aparecer lá gramas, que era o que deveria, aparece aqui, sei lá, o f aqui. Não existe, mas vou colocar. Aparece assim, se a gente não presta atenção nesses detalhes, você faz a conta correta, você faz tudo certinho e não observa um detalhezinho e passa batido. Isso aqui, 2.720, não é quilograma. A gente está falando de gramas. É diferente. A gente está falando do grama lá e é diferente. Tá bom? Então, tomem cuidado com isso aqui. Pratiquem em casa essas conversões de unidade que eu fiz. Ah, tá, beleza. Eu disse que tinha duas maneiras de se fazer, né? A primeira aqui foi a regrinha de 3. Mas observa um detalhe, que o valor que a gente está curioso para saber, ele sempre vai ser multiplicado por 1. Todo número multiplicado por 1, a gente sabe que é ele mesmo. Então, ao invés de fazer, montar a regrinha de 3, eu só venho aqui, olho para o valor que deu, deu 2.720, eu faço o quê? Dividido por 1.000, porque o que vai dar sempre aqui é o valor que eu coloquei dividido por 1.000, porque, lembrem, ele vai estar sempre sendo multiplicado por 1, todo número por 1 é ele mesmo, então a gente nem precisa montar a regrinha de 3. Eu posso fazer direto, eu pego o valor e divido por 1.000 e aí eu vou ter o resultado em quilo. Só que aí fica a cargo seguinte, o que a gente quer? A gente entender o conceito, eu sei, e aí depende de cada pessoa. Se para mim é mais fácil montar a regrinha de 3, monta a regrinha de 3. Se você acha que não tem necessidade, que eu já entendi, é só fazer a divisão ali por 1.000 se eu quiser o valor em quilo, tudo bem também. tá? Aí anotem aí o seguinte, a regrinha básica a gente faz o que? Para resumir isso aqui e não montar a regrinha de 3. De quilo para gramas, a gente vai fazer o que? Vezes mil. Se for de grama para quilo, a gente faz o que? Divide por mil. Tá? Isso aqui é bem simplesinho, é bem basequinha, ajuda bastante quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, porque ele não é a parte mais importante às vezes do exercício que a gente vai fazer, mas ele coloca valores assim, quebradinhos no meio da conta para a gente prestar atenção. Quando a gente for fazer uns exercícios desse estilo, eu vou lembrar de explicar isso para vocês, para vocês se lembrarem desses detalhezinhos que às vezes aparecem. Então, a gente já definiu. Quando a gente fala de massa, então, a gente está falando da quantidade de matéria. Quanto é que eu tenho daquilo ali? Eu tenho um quilo? Aí a gente vem nas unidades de medida. Eu tenho dois quilos? Eu tenho uma tonelada? Ou seja, quanto que eu tenho? Tá? Aí a gente também tem que se entender com volume. Quando a gente fala de volume, a gente está falando do espaço que alguma coisa ocupa. A gente vai falar lá na frente de densidade, mas façam a seguinte analogia. Pensem assim, se eu tenho um quilo de chumbo, vai ser um bloquinho pequenininho, concorda? ele vai ocupar um espaço bem menorzinho. Se a gente falar que tem um quilo de algodão, a gente já imagina uma coisa maior, porque a gente sabe que ele ocupa um espaço maior. Então, quando a gente está falando do volume, a gente está falando dessa dimensão, do espaço que aquela coisa ocupa. Dentro da matemática, qual é a forma que a gente tem? Ali eu tenho um cubo. Calcular o volume de um cubo é bem mais fácil. Então, olha só. Vou desenhar aqui um cubinho. O que a gente aprendeu lá nas regrinhas de matemática? Que a gente tem que multiplicar comprimento, altura e largura, não é? Então, a gente vai multiplicar os três lados aqui. Se for um, um e um, vamos dizer que é centímetro cúbico aqui o meu. Se eu multiplicar os três, eu vou ter um centímetro cúbico, ou seja, esse aqui é o volume. Porque a gente fez o quê? Eu usei a largura, eu usei profundidade e eu usei altura. Ou seja, a gente pega uma coisa tridimensional. Então, aqui eu calculei o volume porque eu fiz uma conta desses três valores para achar o espaço, que é uma coisa tridimensional. E aí vem as unidades de medida de novo. Quando a gente está falando volume, é comum a gente usar centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro, litro, tem várias unidades de medida. Quais são as que a gente mais vai se preocupar então dentro do nosso contexto, dentro da química? Olha só, as que a gente mais vai usar são o litro e a ml que é o mililitro. São esses dois que a gente mais vai usar. Só que eles ficam em unidades assim, se aparecer, por exemplo, um centímetro cúbico é a mesma coisa de dizer um mililitro ou um ml. As duas coisas são equivalentes. Se eu disser um decímetro cúbico, significa um litro. Ou se isso aparecer no enunciado de alguma coisa, se vocês virem na apostila, enfim, são equivalentes também. Um metro cúbico, aí a gente entende que é mil litros. Aqui, ele não vai aparecer muito como conversão, mas é pouco comum aparecer. Os que a gente mais trabalha mesmo é isso aqui. O litro e a ml que pode aparecer como decímetro e o centímetro cúbico, que são equivalentes. Aí, olha só, a regrinha de conversão é bem legal. É bem parecida com aquela lá de massa. Toda vez que a gente tiver um litro, significa é equivalente a ter mil ml de alguma coisa. Ou seja, dá para fazer uma regrinha de 3 por proporção de novo, tá? Então, olha só. Peguei um exemplo com densidade de novo, em que a questão faz essa brincadeira e aí a gente tem que ter essa consciência das conversões de unidade. Ele falou assim, ó, qual é a densidade? Então, nesse caso, ele quer saber a densidade. E ele falou assim, ó, em gramas por centímetros cúbicos. O que a gente acabou de ver? Centímetros cúbicos é igual a ml, tá? Aí, olha só, de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 4 mil gramas. Então, a nossa fórmula da densidade, a gente já sabe, a gente já tinha visto lá atrás e eu garanto que muitos de vocês já viram falar de densidade também, é o quê? a massa pelo volume daquilo ali. Se for, no caso, um objeto ou uma solução, a gente quer o volume total e a massa total, tá? Então, massa sobre volume. A gente vai colocar aqui o Dzinho. Então, a gente sabe que a massa é de 4 mil, então, tá certo, 4 mil tá em gramas, ele quer aqui, tá certinho. E ele quer a conta em centímetros cúbicos. Só que aqui, ele disse o quê? 5 litros. Tá diferente, não tá? Se a gente fizer a conta com 5, vai dar um resultado diferente. Então, olha só, eu posso vir aqui na minha regrinha de 3. Sabemos que o litro é igual a 1.000 ml, então, se temos 5, é igual a x. Multipliquei cruzado, esse x é igual a 5.000 ml. Tá, mas ele quer em centímetro cúbico, sem problema. ml e centímetro cúbico equivalem. Então, a gente vai, traçou o risquinho aqui, colocou os 5.000, a gente até pode colocar em centímetros cúbicos, e aí, a gente vai fazer essa divisão. O valor dá o quê? 0,8. Então, se a gente tivesse feito 4.000 por 5, não ia dar o resultado correto, a não ser que a gente fizesse a nossa correção de unidade depois. Poderia? Pode, sem problema nenhum. Eu poderia ter dividido 4.000 por 5, aí ficaria gramas por litro, e eu poderia dividir por 1.000, que eu chegaria a 0,8 do mesmo jeito, sem problema nenhum. Posso fazer a conversão ou antes, posso fazer a conversão, depois aí depende de cada pessoa, tá bom? Então, a resposta aqui ficou 0,8, a resposta é a letra B. Então, ó, falamos de volume, falamos de massa, que são coisas um pouco menos químico, né, mas que são importantes para a gente. Essas conversões de unidade vão estar sempre cruzando o nosso caminho. Então, é bom a gente tê-las bem fixas, tá? O que a gente vai observar agora? um sistema. Por que que esses sistemas são importantes? Quando a gente tá estudando alguma coisa, a gente precisa isolá-la das outras. E existem diferentes maneiras de isolar essa nossa coisa. E aí a gente fala que a gente, né, tem um sistema específico. Esse sistema é aquela parte que eu estudei, que eu separei para poder estudar. São três tipos de sistemas diferentes. A gente pode ter um sistema que a gente diz que é um sistema isolado, a gente pode ter um sistema que a gente diz que é fechado e a gente pode ter um sistema aberto. O que que faz esses três sistemas serem diferentes entre si? Quando a gente fala de um sistema, a gente vai observar se a troca de que? Energia e matéria. Essas duas coisas aqui é o que define o nosso sistema. Se ele é aberto ou se ele é fechado ou se ele é isolado. Tem que haver ou não vai haver troca de energia e de matéria. O que que a gente vai entender por energia? Na química a gente usa muita energia na forma de calor, a energia térmica. Então, toda vez que vocês me virem falando dessa palavrinha energia aqui, significa que eu estou me referindo a calor, que é uma forma de energia que é a energia térmica. Tá bom? Então, isso aqui é o que a gente vai usar para se referir a essa energia ali. Coloquei três sistemas ali e a gente vai analisar para saber em qual desses aqui eles se encaixam. Observe um detalhezinho aqui na minha imagem. Se vocês observarem as minhas imagens aqui para cada sistema, vocês veem que tem setinhas. A setinha vermelha, ela equivale à energia e a setinha azul equivale à matéria. Quando ela bate aqui, e ela reflete, significa que não entra nem sai energia daqui de dentro. Isso aqui é o nosso sistema isolado. A energia que está lá dentro, ela não está saindo. E a matéria que está aqui dentro, ela também não sai. Então, bateu, voltou. Bateu, voltou. Ou seja, não tem troca. Nem entra e nem sai. Nem energia e nem matéria. E aí, a gente observa aqui. Está vendo essa setinha que é a nossa energia, que é o calor. Ou seja, a gente vê o calor, a gente observa a variação do calor pela temperatura, não é? Então, olha só. Aqui, o calor passou. Aqui, ele também passou. E aí, aqui a gente tem a azulzinha que é da matéria. Aí, olha só. Vamos analisar o primeiro. Temos aqui o número 1, que é uma garrafinha de Coca-Cola. Quando eu olho para aquela garrafa de Coca-Cola ali, vamos analisar, imaginar a seguinte situação. Ela estava dentro da geladeira, bem geladinha, e eu fui lá e tirei. Coloquei ela lá no sol de meio dia. Ela ficou lá exposta. No final do dia, eu fui lá e recolhi essa garrafa. A quantidade de Coca-Cola dentro mudou. Tem menos Coca-Cola do que tinha antes por ela ter ficado exposta ao sol? Como a gente está falando que essa garrafa está fechada, ou seja, ela está com a tampa, ela não foi aberta, o que a gente imagina é o quê? Que a quantidade de Coca-Cola lá dentro é a mesma. Não aconteceu nada com ela. Ela continua lá dentro, está engarrafada bonitinha. Ou seja, a nossa Coca-Cola, ela é matéria. Está no estado líquido, mas é matéria. Ela não sai lá de dentro. Porque o nosso sistema, que é a garrafa, tem uma vedação. Ou seja, ela não sai. Só que eu tirei ela de dentro da geladeira bem geladinha e coloquei ela lá fora, onde estava batendo o sol. A temperatura que ela estava para a temperatura que ela está agora é a mesma? A gente imagina que não, né? A gente fala, ah, esquentou. Ou seja, a temperatura aumentou. Se antes era, vamos dizer, 5 graus, 10 graus, agora pode estar a 25, 30. Ou seja, essa temperatura variar significa que a nossa energia está variando. Ou seja, temperatura variou significa que tem energia entrando ou saindo do nosso sistema. Então, olha só. Vamos avaliar o seguinte. No nosso sistema fechado, não pode ter troca nem de energia e nem de matéria. Ou seja, não era para sair a Coca-Cola, como não saiu, mas a variação da temperatura também não podia ter acontecido. Então, nesse caso, a Coca-Cola não é um sistema isolado. A gente vai olhar esse sistema aqui, o sistema fechado. O que o sistema fechado é? O sistema fechado é um sistema que pode haver variação de temperatura. Ou seja, a energia pode variar. só que a quantidade de matéria não pode. Ou seja, a nossa quantidade de substância lá dentro não pode variar. Então, o nosso sistema ali da Coca-Cola foi exatamente isso que aconteceu. A quantidade de Coca-Cola não diminuiu porque a gente deixou ela lá no sol quente. Só que a temperatura variou. Então, a Coca-Cola é um sistema fechado. Só está variando temperatura. Então, vou colocar aqui. Coca-Cola, que é o número 1, é o sistema fechado. Certo? Temos o número 2. O número 2 é uma garrafa de café. A garrafa de café tem o café lá dentro, que é a nossa matéria. A garrafa em si, representando o nosso sistema. E aí, a gente vai observar o seguinte, a energia e a matéria vão variar lá dentro. Não vale dizer que você bebeu café, né? Mas a gente pode beber depois. Mas vamos considerar que está tudo lá dentro. O café está lá dentro, a temperatura dele eu acabei de fazer, deixei lá uma horinha. E sobre a mesa e tudo mais. Quando eu voltei, a temperatura variou, ela alterou, ou seja, ele esfriou completamente. Vamos pensar numa palavrinha aqui agora. Aquele sistema ali, a temperatura vai estar praticamente a mesma. Então, significa o quê? Que a quantidade de café não mudou e que a energia também não, porque a temperatura ele continua quente, ele continua da mesma maneira. Então, significa que nem a energia saiu e nem matéria. Certo? Então, teoricamente, a nossa garrafa de café, ela é um sistema isolado. Só que tem um detalhezinho, ela não é um sistema isolado perfeito. perfeito. Por quê? Se a gente pegar qualquer coisa, garrafa térmica como aquela ali, caixa térmica, a gente vai conservar a temperatura por bastante tempo, ou seja, a nossa energia vai se conservar. Mas, passado um, dois dias, a gente vai perceber que ela vai variar. O gelo vai descongelar, o café vai esfriar, ou seja, ela não é um sistema perfeito. num sistema perfeito, a energia e a matéria não trocaria. Então, a nossa garrafa térmica, ela simula um sistema isolado. Mas, ela não é um sistema isolado perfeito. Tá bom? Ela simula. A ideia dela é o que? Manter a energia pelo maior tempo possível. E o último, a gente tem um copo de água. Peguei o meu copo de água. A água tava geladinha, que eu tirei da geladeira e coloquei lá fora, exposta ao sol. A gente sabe que quando fica exposta ao sol, a tendência é o que? Que a água evapore. Esse evaporar, a gente vai estudar, né, as mudanças de estado físico daqui a pouco. Mas, a gente sabe que ela diminui, porque o copo não tá tampado, ou seja, não tem nada ali pra prender essa água. Então, a água vai evaporar um pouquinho. Pode ser que diminua a quantidade dela. como pode ser que alguma coisa também agregue, né? Tem essa possibilidade também de que algo entre no meu sistema. Mas, a temperatura também vai variar. A gente tirou numa temperatura de dentro da geladeira, deixei exposta ao sol, significa que a temperatura vai variar. Ou seja, significa que a energia vai variar. E nesse caso, então, a gente tá falando de um sistema aberto. Então, resumindo, a gente pode dizer assim, temos os três sistemas, né? O que é um sistema isolado? Sistema isolado, não há troca de energia ou matéria. Ou seja, ele é vedado. Nem o calor, nem a temperatura vai variar. e também não vai variar a quantidade de matéria que eu coloquei lá. Se é um quilo, vai permanecer sendo um quilo. No nosso sistema fechado, nós temos que não há troca de matéria, porque a energia vai trocar. A temperatura, ela pode variar dentro de um sistema fechado. o que não vai variar é a nossa quantidade de matéria. E a gente também tem um sistema aberto. No sistema aberto é o inverso. Agora, a gente tem a agora troca de energia como também a troca de matéria. resumidamente é isso. A gente tem três sistemas e o que a gente está observando é se há ou não há troca de matéria e energia. Tudo bem? Aí, olha só, o que a gente então, como químico, a gente está fazendo? A gente falou do sistema que eu quero estudar, eu quero saber como é que aquela coisa, aquela substância química se comporta, para isso eu preciso escolher um sistema e tudo mais. E aí, o que a gente vai fazer então com essa matéria agora? A gente vai observar um fenômeno que a princípio é macroscópico. Por exemplo, a gente está olhando para cá, eu estou vendo a água fervendo. a partir do momento que eu observo isso aqui, o que a gente vai tentar fazer? Eu vou imaginar como é que isso aqui está acontecendo, quais são os princípios que regem aquilo ali, de que maneira que ele acontece. E por fim, a gente representa que é a nossa linguagem química. Então aqui a gente já começou, temos aqui uma equação química. O que que essa equação química está me dizendo? Todo mundo sabe a fórmula da água. Se perguntar qual é a fórmula da água, H2O. Se a gente perguntar um pouquinho mais por que é H2O e tudo mais, aí já dá uma complicada, mas a fórmula todo mundo sabe, H2O. Então, o que a gente tem aqui? H2O, o líquido aqui, que ele está dizendo que ela está no estado líquido, e tem uma setinha. Essa setinha indica que aconteceu uma reação química, um processo químico, ou que aconteceu um processo físico. Então, a nossa equação química aqui, ela está dizendo simplesmente que a água líquida se transformou em água no estado gasoso, ou seja, vapor de água. Só isso. a partir de uma observação da água fervendo, a gente imaginou as partículas de água, o que está acontecendo, e a gente foi capaz de representar isso aqui. Então, a nossa ideia é fazer exatamente isso. A gente vai observar esses fenômenos e a gente vai representá-los. Tá bom? Vamos lá. Para definir melhor, já que eu falei que essa equação química poderia exemplificar tanto uma propriedade, um fenômeno químico ou físico, a gente vai definir os dois melhor. Vamos começar pela física. E uma coisinha importante para a gente não se confundir quando a gente for falar daquilo que é químico e daquilo que é físico. Misturar uma coisa com outra não significa reagir duas coisas. Uma mistura e uma reação podem não acontecer ao mesmo tempo. Eu posso ter só uma mistura ou eu posso misturar duas coisas e aquilo ali ter como resultado uma reação química. Mas a reação química não é um fato obrigatório. Tá bom? Então vamos lá. Para as físicas primeiro. Uma propriedade física e a gente define como sendo física é o que? Que não forma substâncias novas. propriedades físicas não vai haver a formação de um produto novo e diferente daquilo que a gente tinha no início. Por exemplo vou usar o exemplo já de uma equação química. olha só temos duas equações químicas aqui já a primeira e a segunda o que é princípio para ser físico é que não há formação de novos materiais então observem o seguinte a gente pode não dominar completamente mas a gente é capaz de analisar e esse analisar lembra que eu falei lá atrás ser crítico questionar perguntar que era importante é exatamente isso exatamente isso olha só se a gente observar aqui deixa eu até mudar a cor se a gente observar aqui H2O ele está aqui desse lado que a gente chama de reagente do lado de cada seta a gente chama de produto ele está aqui desse ladinho certo dos reagentes o que apareceu lá do lado do meu produto é H2O também ou seja a fórmula química não mudou então isso aqui significa que é físico a fórmula não mudou certo ou seja H2O H2O agora onde é que está a diferença porque essa setinha significa que alguma coisa aconteceu está aqui esse G significa que isso aqui era gasoso e do outro lado tem um L que significa que aquilo ali é líquido então a gente tem que observar essa linguagem porque ela ajuda bastante certo então o reagente produto a gente viu que não alterou então isso aqui é físico agora olha para esse segundo exemplo temos H2O2 meu 2 é esquisitinho mas não tem problema não H2O2 isso aqui faz parte do nosso reagente a setinha indica que alguma coisa aconteceu olha só aqui do outro lado tem O2 O2 é igual a isso aqui? não não são iguais aqui é H2O2 aqui é só O2 ou seja está diferente e aqui também H2O2 não é igual a H2O é diferente então aqui formou uma substância nova e quando isso aqui acontece então a gente diz que é químico certo? essa é a diferença como é que a gente faz então para identificar esses fenômenos físicos a gente já sabe que é a formação que não há né? desculpa a formação de um material novo então ele pode ser representado pelo que? dissolução o que é isso? peguei aqui ó coloquei água no copinho vim com a minha colherzinha e coloquei sal o fato de eu dissolver esse sal na água é uma reação química? não se eu quiser recuperar esse sal tem como? tem pega essa água aqui e evapora coloca ela lá para evaporar ou aquece quem é que você vai recuperar no final? o sal você vai pegar esse sal de volta então não foi reação química foi só uma dissolução tá bom? a gente só dissolveu aquilo ali pode ser uma diluição a gente pode pegar tem um suco ele ficou muito forte coloquei mais um pouquinho de água a gente diluiu coloquei desculpa essa questão da diluição é basicamente essa questão do suco mesmo peguei o suco tava muito forte coloquei um pouquinho mais de água provoquei uma reação química? não já tinha água ali o que eu fiz foi diluir ou seja diminuir a concentração que é uma coisa que a gente também vai estudar logo logo e isso aqui pode ser representado por mudanças de estado físico ou seja a água que tá no estado sólido ou seja que tá no formato de gelo a composição dela a água líquida professor é H2O e a água no formato de gelo é o que? é H2O também certo? então a fórmula dessa substância ou seja do que ela é constituída não altera quando a gente tá falando de transformação física certo? então a gente pode observar isso como se for dissolução diluição ou mudança de estado físico em nenhuma dessas três condições aqui vai formar nada de novo certo? as substâncias vão ser sempre as mesmas agora as químicas a gente já sabe que pra ser químico tem que formar uma substância nova até porque a gente já fez esse exemplo aqui usando uma equação química bem legal né? a gente tem aqui as duas equações a gente já sabe que do lado de cada seta ou seja à esquerda estão os reagentes e à minha direita está o meu produto certo? como é que a gente vai observar que aconteceu uma reação alguma coisa química? químico geralmente é muito comum a produção de um gás a gente vai ver fervescer borbulhar alguma coisa então pode ser que né seja o indicativo existem exceções? existe por exemplo se a gente confundir um pouquinho quando a água tá fervendo é físico que é mudança de estado físico teoricamente formou um gás mas não foi de uma reação aqui é mudança de estado físico certo? toma cuidado pra não fazer essa confusãozinha formação de precipitado o que que essa palavra precipitado aqui quer dizer? é a formação de um sólido pensa o seguinte eu tinha um líquido aqui eu fui despejei outro líquido aqui dentro da reação desses dois ele vai produzir um sólido e esse sólido vai se depositar aqui no fundo então esse sólido que aparece ali no fundo a gente diz que é um precipitado a mudança de cor ou de aspecto então isso aqui são condições pra gente prever pra gente imaginar que o que tá acontecendo é um processo químico tá bom? foi o que eu coloquei aqui ó a gente observa se eu não me engano essa imagem é de bicarbonato com vinagre que é aquele que a gente usa pra foguetinhos né? pra fazer os foguetes lá isso aqui essa efervescência esse gás aqui que tá sendo produzido isso aqui é um indicativo de reação química então ó temos aqui os físicos que não formam substância nenhuma nova e essa aqui é a maneira da gente ver da gente visualizar isso e falando quimicamente a gente vai observar isso através do que? uma equação química certo? e aqui o químico a gente vai ver visivelmente a gente vai observar esse fato de que maneira se houver produção de gás se houver formação de precipitado se houver mudança na cor ou no aspecto ou eu posso também avaliar uma equação química pra ver se o que tá acontecendo tudo bem? então olha só coloquei essa questãozinha aqui que ela é bem simplesinha só pra gente fixar o que a gente acabou de discutir ele disse o seguinte clarear o cabelo com química em casa ou desculpa clarear o cabelo em salão com química ou em casa sem química afinal no salão serão usados tonalizantes oxidantes neutralizantes e uma série de outras substâncias já o processo caseiro conta com as receitas antigas que resistiram aos anos nesse universo encontramos a cebola suclo de limão canela rui barbo e até o mel para mudar a tonalidade do cabelo aí pergunta sobre o tratamento caseiro podemos inferir que então olha só a letra A diz o seguinte por ser natural por ser natural e sem presença de substância química é menos nocivo gente sem presença de substância química tudo que ele citou aqui é químico cebola limão canela tudo é químico tudo é substância química só muda a substância mas diferente desses aqui não é é uma substância química também então letra A está fora ter apenas produtos naturais significa que oferece menos oferece riscos menores ao uso gente produto natural não significa que oferece menos risco existem substâncias que são altamente tóxicas e que é natural assim como por exemplo pensa o seguinte passa suco de limão no couro da sua cabeça e espera para ver o que acontece tenho quase certeza que dá uma queimadoria não dá não porque quando a gente deixa ele na mão e sai só o que acontece fica com a pele manchada não é então o fato de ser natural não é precedente para dizer que não é químico ou para dizer que é menos tóxico menos perigoso de alguma maneira não é certo essa história do sintético e do natural a gente tem que tomar muito cuidado porque molecularmente falando uma molécula que é fruto de um processo natural com uma que é sintetizada no laboratório não há diferença produto sintetizado em laboratório e produto natural molecularmente falando ou seja na sua fórmula na sua essência é a mesma coisa tá então B também fora de cogitação letra C apesar de ser um processo natural também contém substâncias químicas ou seja já contradisse a primeira aqui né então a gente já tem uma possível ganhadora mas vamos ler a última só para ter certeza a isenção de tonalizantes e outras substâncias torna o procedimento seguro não a gente acabou de dizer isso não é porque eu vou usar um produto caseiro que ele não oferece risco nenhum depende de que produto é esse então resposta correta letra C tudo bem então olha só é só uma questão de analisar mesmo produto químico substância química tudo é químico não importa se ele é natural ou se ele não é até escolher essa questão de propósito por causa disso porque o fato de ser natural não quer dizer que aquilo não é químico e também não significa que ele não traga algum risco ou seja existem venenos que são altamente tóxicos e que são naturais ou seja são produzidos pelo meio ambiente tá tanto que a gente vê isso nos animais na parte da biologia que vocês vão ter aula com o professor Adriano vocês vão observar o que? que tem animais que produzem algumas substâncias que é pra se defender ou seja quando um inimigo aparece ele faz o que? ele expele e aí ele consegue afastar ou seja é uma substância tóxica é pra afastar o outro certo? então vamos lá continuando falamos lá da nossa matéria falamos das propriedades e agora a gente vai definir os três estados físicos existem outros existem a gente se concentra aqui nos três principais que é sólido, líquido e gasoso mas existe por exemplo plasma que já é mais comum e existem uns outros aí umas outras teorias tudo bem? pra definir estado físico eu garanto que se eu perguntar pra qualquer um mostrar por exemplo aqui o meu né passador de slide gente qual é o estado físico dele? todo mundo vai me dizer sólido porque a gente tem essa noção a gente tem essa definição dos estados físicos a gente já sabe a primeira imagem se eu falo assim então defina pra mim o que é sólido a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é duro que é o que vem na minha também a gente entende o que é duro né a forma dele lá o negocinho dele é certinho é duro então a gente entende como sólido mas a gente tem que definir com os termos mais comuns pra nossa leitura ou seja quando a gente vai ler o enunciado de uma questão você sabe a definição disso aqui só que não sabe nos termos que ele colocou então o que a gente vai fazer agora? a gente vai olhar isso à luz dos termos que é colocado então olha só vamos fazer uma avaliação aqui vou criar uma tabelinha pra gente avaliar essas substâncias agora temos três estados físicos um sólido temos o líquido e gasoso minha letra não é tão bonitinha ela é meio bagunçadinha assim mas dúvidas estamos aí então vou colocar uma linha aqui é isso aí o que a gente vai avaliar pra definir então se alguma coisa é sólida, líquida ou gasosa a gente já sabe definir olhando eu sei mas o que que define então? uma dessas coisas é a forma por exemplo quando eu pego um sólido e coloco ele dentro de um recipiente que é que é cilíndrico ele fica na forma do cilindro? não se eu colocar uma pedrinha aqui dentro ela vai continuar no mesmo formato que ela é não importa se eu coloquei ela dentro de um de uma figura geométrica que é cilíndrica que que é retangular que é quadrada o formato dela não altera diferente dos demais né? então olha só com relação à forma a gente vai usar duas palavrinhas então pra definir se é constante ou se é variável certo? então olha com relação à forma de um sólido ela é constante ou ela é variável? pra um sólido é constante a gente sabe que ele não se molda de acordo com o recipiente onde é que ele está certo? a outra coisa que a gente vai olhar é o volume o volume de um sólido é sempre o mesmo? ou seja peguei aqui uma pedrinha coloquei ela aqui dentro de um recipiente de um litro peguei essa mesma pedrinha e coloquei agora dentro de um recipiente de dois litros o volume o espaço que ela está ocupando mudou? não muda né? o formato dela o espaço que ela ocupa é sempre o mesmo professora mas se ela for comprimível é comprimível? um sólido é muito pouco né? a gente desconsidera então quando a gente fala de um sólido o volume dele também é constante e a gente pode olhar a organização das moléculas vou colocar mais um espacinho aqui e com relação a organização o que vocês acham? a gente falou que a parte da química está preocupada com o que? com o nível particulado das substâncias né? da matéria então a gente vai colocar aqui organização então ó vamos pensar agora na organização das moléculas dos átomos dos íons e tudo mais quando a gente pensa num sólido essa organização ela é a máxima ela é razoável ou ela é a mínima como a gente já disse aqui que a forma é constante que o volume é constante o que a gente imagina de um sólido? a gente imagina o seguinte ó tem uma molécula do lado da outra um átomo do lado do outro e eles estão organizadinhos ou seja eles estão ali né? uma força que atrai uma ligação tudo mais que a gente vai vendo com o caminhar das nossas aulas eles estão bem organizados pra formar aquela estrutura então aqui é o máximo de organização possível então a gente já definiu o que que faz com que essa estrutura seja dura como a gente costuma pensar como vem na nossa mente a primeira vez é porque ela tem uma forma constante ou seja a gente sabe que o formato dela é aquele e não vai mudar a menos que a gente provoque essa mudança mas o formato dela é aquele o volume também não vai ser alterado e a organização das moléculas pra que essas duas coisas aqui sejam verdade é máximo certo? com relação agora ao estado líquido coloquei ali um exemplo a gente já observa o que? coloquei aqui numa garrafinha coloquei em outra e na outra ele ficou do jeito que a garrafinha é essa daqui ela é um retângulo né? tá no formato essa daqui é duas é barrigudinhas no formato de bolinhas e essa daqui é toda cheia de ondinha ela fez o mesmo formato então quando a gente fala da forma de um líquido a gente sabe que ela é o que? variável ele se adapta ao espaço certo? quando a gente fala do volume e aí? com relação ao volume é variável ou é constante? vamos fazer o seguinte vamos pensar o seguinte aqui eu tenho um copinho de 250 ml eu consigo colocar aqui dentro por exemplo 300 ml tem como? a gente transferir ali? não né? então a gente observa o que? que quando a gente está falando de um líquido eu posso transferir ele de recipiente ele vai se adaptar à forma mas o espaço que ele ocupa a quantidade de espaço que eu preciso vai ser sempre a mesma ou seja o nosso volume é constante ele pode ter uma forma variável ou seja coloquei na bacia ficou no formato da bacia coloquei no copo ficou no formato do copo agora o volume que ele está ocupando é sempre o mesmo não dá para pegar um volume de água maior do que o recipiente cabe certo? então o volume é constante e o nível da organização das moléculas a gente sabe que no estado sólido elas estão muito organizadas elas estão obedecendo uma estrutura bem bem rígida no caso do líquido elas tem sim uma atração elas tem ali uma proximidade só que elas não estão mais numa estrutura presa ou seja elas tem liberdade de movimento é como se a gente representasse assim elas estão interagindo tem a atração uma pela outra licença deixa eu beber água vamos lá ela tem sim uma atração uma pela outra só que elas tem liberdade de movimento ou seja a organização aqui ela é regular certo? ela não é máxima ela é uma uma organização intermediária vou colocar a máxima aqui para ficar mais bonitinho para concordar com a organização certo? e aí a gente vai agora analisar a questão dos gases falando de gases então vamos começar pela forma ali ele já deu um exemplo temos um balão aqui e o outro eu apertei eu torci e ela aceitou ou seja ela se moldou de acordo com o que eu fiz do balão então significa que a forma do meu gás ela é variável com relação ao volume agora para gás ele vai ser variável ou ele vai ser constante no quesito do gás não, eu só esqueci podia ter trago pensem o seguinte tenho aqui uma seringa aquelas de aplicar uma injeção básica dessas que a gente tem que tomar da vacina da gripe agora tem que achar só o momento certo para tomar tomar cuidado ficar longe dos coleguinhas na hora de tomar a vacina mas imagina que a gente tem ali a seringa o que eu fiz eu enchi ela de ar então eu peguei puxei e enchi ela de ar ela ficou desse jeito o ar está aqui dentro então ela está cheia ela é de 10 ml então tem 10 ml tem 10 cm cúbicos de ar ali dentro eu quero comprovar se o volume de um gás ele é constante ou é variável o que eu fiz eu coloquei o meu dedinho aqui na ponta e tapei a saída do ar ou seja não vai ter como o ar sair ali de dentro aí o que eu fiz eu peguei aqui o êmbolo e empurrei ou seja eu tampei aqui e empurrei o êmbolo aqui ele vai encostar aqui na outra ponta nesse caso gente a gente está falando do gás o gás ele é compressível então significa que ele não tem volume definido porque ele é compressível a gente sabe que esse êmbolo vai andar mas ele não vai encostar no final por quê? porque o gás ele ocupa um lugar também e pelo fato dele ser compressível então significa que o volume dele não é constante certo? ou seja a gente vai dizer que volume de gases são variáveis então variável e a organização das moléculas o que faz o gás ter essa propriedade que a gente faz não pego eu não consigo pegar um gás na minha mão a gente consegue conter ele num recipiente ou seja nesse caso aqui da minha seringa vamos ver se eles acertam três segundos para pensar sistema isolado fechado ou aberto um dois três que sistema a gente tem aqui? fechado coloquei meu dedinho aqui a energia a temperatura pode variar mas a quantidade de matéria que está aqui dentro não vai certo? então nesse meu sistema fechado aqui o ar está preso aqui dentro e o volume dele vai variar e qual é a característica dele dessa constituição da matéria? as nossas moléculas os nossos átomos eles estão longe existe uma atração entre eles? existe mas é bem pequena certo? ela é a menor possível ou seja é mínima existe uma atração mas é mínima quando a gente fala de um gás ideal a gente desconsidera qualquer atração não tem não tem atração nenhuma mas falando de um gás real existe sim uma atração mínima entre eles senão não ocorreriam as reações entre os gases como acontece certo? então está aqui definimos os três estados físicos sólido líquido e gasoso e o que a gente considera para definir uma substância nesses três estados a forma o volume e a organização que as moléculas têm ou átomos ou íons pode ser no nível atômico no nível molecular ou quando a gente fala dos íons certo? então deixa eu apagar aqui esses rabiscos espero que vocês tenham acertado o que? a gente está falando de um sistema a gente usou um exemplo ali de um sistema fechado vamos lá aqui eu coloquei mais bonitinho aqui a gente só observava aqui a gente está olhando o que? no nível molecular se a gente está pensando visualizando tentando imaginar essas moléculas então olha só essas moléculas aqui podem representar e na verdade são de água essa imagem aqui eu gosto dessas imagens com legenda em inglês porque elas são mais bonitinhas mas é bem simples gás, líquido e sólido então vejam que as moléculas no estado gasoso elas estão longe separadas umas das outras então a gente fez aqui a avaliação a nossa tabela essa nossa aqui está bonitinha o líquido acontece o que? elas estão próximas elas têm movimento elas estão soltas temos o estado líquido e no sólido elas estão o que? presas elas estão dentro de uma estrutura mais fixas então elas estão bem organizadinhas que a estrutura delas é bem fixa então elas ficam todo mundo cada um no seu cantinho não tem liberdade de movimento então teoricamente a gente estaria vendo o que? nesse nível aqui quando a gente olha para um montinho de sal a gente observa os grãozinhos aquele pozinho se a gente pudesse ver no nível menor no nível mais pequenininho bem particulado a gente ia ver o que? aqui nós temos os íons que formam o sal então eles estão bem organizadinhos bem presinhos e aí é isso aqui a gente nesse caso do sal a gente vai ver lá na frente por causa do tipo de ligação que ele tem a gente fala que isso aqui é um retículo cristalino tem a ver pelo fato dele formar cristais tanto que o sal o que a gente usa na cozinha ele vem moído triturado mas quando a gente olha o sal grosso a gente vê realmente que parece um cristalzinho certo? deixa eu ver é exatamente frisei de novo o que? que a gente está sempre procurando o nível particulado a gente está sempre tentando entender nessa escala bem menor aí olha só só para a gente ter essa noção essa tabelinha é só para a gente visualizar mesmo que o átomo que é a menor parte da matéria que ainda representa aquela matéria ele está numa escala muito pequena muito a gente tem aqui um nível macroscópico a gente tem aqui um ser humano uma folha de papel um anel um disco aí a gente já cai para uma escala micro né? que aí a gente consegue ver células pequenas por exemplo células de bactéria de vírus a gente ainda consegue ver dá para a gente usar um microscópio e tudo mais né? quando a gente cai aqui ó para um menor nívelzinho o átomo ele está aqui como a menor parte ou seja ele é muito pequeno então a gente não vai conseguir visualizá-lo de maneira assim plenamente então a gente tem as representações químicas para entender como é que é essa estrutura dele então olha só o vírus a proteína que proteína a gente diz que é uma macromolécula ou seja ela é bem grande aí a gente já tem uma molécula um pouquinho menor tem essa molécula aqui da água que é um pouquinho menor e aí a gente chega num átomo isolado ou seja aqui na nossa molécula de água a gente tinha três átomos né? e ali o último a gente já representou um átomo isolado e ali o último